Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu troco a vocês mais um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre a DLC 8.0 do PES 2020. Pessoal, como vocês sabem, a DLC irá sair amanhã ou hoje, né, cara? Eu irei passar o horário para vocês tudo certinho e também as últimas informações que temos em relação a ela antes dela ser disponibilizada. Então fica ligado até o final do vídeo de hoje que vocês nunca saberão de tudo o que virá nessa próxima atualização. Essa que será a última do PES 2020, né, pessoal? Então já deixa o seu like aqui abaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Após a DLC 8.0 já se encerrará de vez. O PES 2020 eu irei trazer todos os vídeos, todos os dias completos, trazendo 100% de informações de tudo o que virá no PES 2021. Quer saber de tudo na hora? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também me siga lá no meu Instagram, mano, para você não perder nada de tudo o que rola e de tudo o que sairá em relação ao PES e o FIFA. E se perder tempo, bora para o vídeo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós iremos fazer o último vídeo de novidades antes da DLC 8.0 ser liberada. Como vocês sabem, hoje é dia 24 de junho, estamos em um dia antes da DLC oficialmente ser liberada para todo mundo, né, pessoal? E como vocês sabem, a Konami já de alguns meses para cá não está liberando as informações como antes do previsto, né? Como uma semana de excedência, como eles costumavam fazer anteriormente. Então, na maioria das vezes, estamos sendo obrigados a esperar a DLC ser liberada para nós termos, enfim, acesso ao conteúdo oficial. Hoje, por exemplo, que é um dia antes da DLC ser liberada, não tivemos nenhuma face, nem nada, cara, nem nada do tipo, nenhum estádio, nem nada divulgado sobre o que virá na DLC. Porém, conseguimos se encapinar na internet e ter acesso a algumas informações confirmadas, né, pessoal? E é elas que eu vou passar para vocês do vídeo de hoje. Por isso que o vídeo de hoje pode ser que fique longo. Então, vamos nos apressar aqui para passar todas essas novidades. Primeiramente, pessoal, a DLC oficialmente está marcada, está prevista para chegar no dia 25 de junho, que é na quinta-feira, quando a manutenção do game está, assim, programada para todo mundo. Só que como aqui no Brasil nós fazemos parte da América Latina, nós recebemos ela com um pouco de antecedência. Então, seguindo os passos da última DLC, ela não chegará amanhã, amanhã, quinta-feira, no dia 25, e sim hoje, né, pessoal? Hoje à noite, a DLC já estará disponível para você fazer o download. É claro que não serão todas as plataformas, assim, de uma vez, né, cara? Mas o horário médio, dependendo da sua região e também da sua plataforma, vai variar entre as 9 horas da noite. Então, às 21 horas, vocês entrem no seu console ou no seu PC ou qualquer coisa do tipo que você jogue o PES 2020 e confira se a DLC 8.0 já estará disponível, né, cara? Porque na maior parte do Brasil, ela já estará disponível às 9 horas em ponto para vocês já fazerem o download e ainda hoje já estarem desfrutando ao máximo dela, né, pessoal? Seguindo os patrões da última DLC, eu acho que essa não será uma DLC pesada, né, pessoal? A última conteve mais de 2 GB, quem bem se recorda, né, pessoal? Quem baixou bem se recorda disso. E essa eu acho que será uma DLC bem mais leve, né, pessoal? Devido, realmente, aos conteúdos que ela irá conter. O que que terá na DLC, mano? Bom, pessoal, eu diria pra vocês que nós devemos ter, até o momento, não tivemos nenhuma divulgada, né, pessoal? Quando era, assim, de prática, um dia antes a DLC ser liberada, eles já tinham divulgado mais ou menos umas 30 faces no mínimo, né, cara? Infelizmente, até o momento, não tivemos nenhuma. Mas teremos cerca de 50 novas faces, né, pessoal? Até um pouco menos disso. Eu acredito que irá variar entre 40 e 50 novas faces. É bastante. Eu esperava que iria chegar um pouco menos. Porém, tivemos a informação de que teremos, em média, 50 novas faces. Sim, pessoal, é bastante. Levando em consideração que na última DLC tivemos mais de 100, né, mano? Então, a DLC 8.0 irá incluir, em média, 50 faces. É claro que não será exclusivamente para os jogadores da Eurocopa, mas para todos os jogadores do game. Então, podemos sim ter uma face nova pintando para o Campeonato Brasileiro. Eu diria que as chances são muito altas disso acontecer, né, pessoal? É claro, como eu falei para vocês, não posso tentar para vocês quais faces serão essas que irão chegar porque eles não divulgarão nenhuma até o momento. Mas lembrando que amanhã vai ter vídeo completado aqui no canal em que eu irei trazer todas as 50 faces que chegaram junto a esse pacote de dados. E também, pessoal, iremos receber, além das 50 novas faces, também a atualização de uniformes de kits para clubes e seleções. Como eu falei para vocês, pessoal, a DLC 8.0 virá com a intenção de completar ainda mais a DLC da Eurocopa. A DLC da Eurocopa veio, teve uma DLC quase no limite, né, cara? Uma DLC gigantesca que incluiu muitos conteúdos. Então, por isso, eles não conseguiram incluir tudo que se difere da Eurocopa. Então, a DLC 8.0 irá incluir, sim, alguns uniformes dos times brasileiros, alguns uniformes, quem sabe, de times europeus. É claro que não podemos esperar os uniformes das novas temporadas que irão se iniciar, né, pessoal? Porque se eles só fazem, eles só costumam fazer essas mudanças no PES 2021 e também alguns uniformes de times que estão disputando a Eurocopa, né, pessoal? Alguns uniformes que não foram atualizados irão se enxergar na DLC 8.0. É claro que eu também não posso especificar para vocês quais são eles de forma bem mais específica, mas sim teremos acesso completo na hora em que ela for disponibilizada. Também, pessoal, essa DLC irá funcionar além de todos esses conteúdos que eu disse para vocês anteriormente e será uma DLC também de correção. Será uma DLC para corrigir os problemas que ainda estão persistentes no game mesmo após tantos pacotes de dados, né, pessoal? Então, teremos um patch corretivo que irão, sim, ser 100% voltados às correções dos bugs e dos problemas que ainda estão pendentes no game, né, pessoal? Eles incluíram muitos, muitos patch de jogabilidade, muitos patch corretivos nesses pacotes de dados que eles foram lançando meses atrás. Então, sim, eles já fizeram todas as mudanças, todas as melhorias que eles deviam fazer e agora realmente a DLC 8.0 ficará de fato para corrigir os problemas que estão persistindo. E não serão poucos, né, pessoal? Eles irão corrigir o maior número possível, né, pessoal? Eles escolheram o feedback da comunidade nos últimos meses e os problemas que eles ainda, assim, a galera está reclamando bastante. Eles não conseguiram corrigir nas DLCs passadas. Eles irão aproveitar essa, que será a última, para conseguir fazer uma correção geral, né, pessoal? E não ter mais todos esses problemas na jogabilidade do Pro Evolution Soccer. Melhorias vocês não podem esperar. Realmente é a correção de problemas mesmo que nós devemos ter com mais impacto nessa atualização. E já que eu falei para vocês, pessoal, as coisas que virão... Bom, agora fiquem tranquilos que agora eu vou falar para vocês o que não virá nessa DLC. O que eu falei basicamente para vocês, pessoal, é o que virá que eu não tinha falado nos outros vídeos. Se você quiser conferir ainda mais informações, dá uma olhada nos outros vídeos que eu vou estar tirando aqui em cima, aqui no card, para vocês darem uma olhada em todas as outras informações que também tivemos dessa DLC. Eu não vou repetir nesse vídeo para não ficar algo tão repetitivo. Nesse vídeo vocês estão conferindo as últimas informações que tivemos acesso um dia antes dela ser liberada. E o que não terá nessa DLC, né, pessoal? Infelizmente são informações muito negativas, né, pessoal? O que não teremos nela? Não teremos nenhum novo estádio, pessoal. Isso infelizmente irá se repetir. A exemplo das últimas DLCs, né, pessoal? A 7.0 ainda sim incluiu dois novos estádios, mas a 6.0, a 5.0 infelizmente não incluiu nenhum, né, cara? E a 8.0 será mais uma DLC que não irá incluir nenhum novo estádio, né, pessoal? Então o estádio do Retiro que era muito especulado, estádio maior, que é até um outro estádio de forma surpreendente, que poderia, assim, ainda estar aparecendo e infelizmente só ficarão mesmo para o PES 2021, né, pessoal? O 8.0 não irá incluir nenhum novo campo, nenhum novo estádio. E também, pessoal, não teremos infelizmente novas chuteiras. Muitas produtoras, a Nike, a Adidas, a Pume, estão lançando novos modelos de chuteiras que muitas pessoas ainda assim estavam esperando chegar no PES, porque podem se estar personalizando não só o seu personagem do Rumo Estrelato, mas também seus jogadores da Master League e outros jogadores do game, né, pessoal? Então, infelizmente, nós não receberemos novos modelos de chuteiras. Nesse PES 2020, né, pessoal, recebemos muitos poucos novos modelos. No PES 2019 era toda a atualização, um novo pack diferente de chuteiras, de lançamento da Adidas, da Nike, mas nesse 2020, não. As atualizações vieram e muitas poucas delas incluíram novas chuteiras. E a DLC 8.0 será mais uma que não irá incluir nenhuma nova chuteira no game. Infelizmente, né, pessoal, essa informação eu não sei se é confirmada, né? Eu estava, assim, esperando que nós pudéssemos receber alguma atualização nas escalações do Campeonato Brasileiro e também dos times europeus, mas infelizmente a informação aponta que isso não irá acontecer. É claro que eu não sei se é confirmado nem nada, né, pessoal? Parece sim ser confirmado, porém eu estava esperando, estava com a esperança de recebermos um pack de atualização de elencos, principalmente dos times brasileiros, né, pessoal? Só que, pelo que parece, isso não irá acontecer na DLC 8.0. Então, talvez os times brasileiros, da forma que estão, prosseguirão para a DLC 8.0, né, pessoal? Isso é uma péssima notícia, é claro que, talvez, vai que eles arrumem, né, galera? Eu irei trazer amanhã para vocês, dando todos os detalhes, mas infelizmente a informação que temos é que esses times brasileiros não serão, não sofrerão alterações com a DLC 8.0. Isso é bem triste porque realmente demonstra que todas essas alterações realmente ficarão para o PES 2021, né, pessoal? Então é bem triste. Eu esperava sim porque muitos times brasileiros ainda assim estão bem antigos com atualizações e elencos do ano passado, né, cara? Estamos quase na metade de 2020 e eles não incluíram nada de alteração e atualização dos times brasileiros e parece que a DLC 8.0 não virá para isso, né, pessoal? Então, infelizmente, a DLC 8.0, pelo que parece, não irá sofrer atualizações e alterações nos elencos brasileiros. E além disso também, pessoal, tivemos a informação que a DLC 8.0 não terá alterações em overais dos jogadores. Então não teremos atualizações em overais de nenhum jogador. Então irão sim se manter da mesma forma que estavam antes da DLC 8.0 ser liberada. Então, como está atualmente, irão se manter após a DLC 8.0. As DLCs normalmente da Konami sempre incluíam muitas novas atualizações de over e alterações nos overais dos jogadores. E, pelo que parece, esses gerenciamentos não sofreram alterações para a DLC 8.0. Bom, pessoal, basicamente o que sabemos é isso que eu falei para vocês no vídeo de hoje. É claro que, como eu falei para vocês, terá as novas lendas como o Robin, como eu trouxe para vocês nos últimos vídeos. Então eu falei para vocês o conteúdo básico que irá conter. Ela se bastará a isso. Terá algumas novas faces, como sempre costuma acontecer. Mas será uma DLC mais para corrigir os problemas, incluir o que ficou pendente na DLC da Eurocopa. E realmente fechar o jogo com chave de ouro para aí sim poderem liberar e anunciar de forma oficial o PES 2021, né, pessoal? Então a DLC 8.0 irá sair amanhã. É claro que sairá hoje para vocês irem lá e baixarem às 9 horas da noite. Então fiquem ligados, né, parceiro? Entra no seu console, na sua plataforma e no seu PES às 9 horas da noite que possivelmente você já estará sim com a DLC 8.0 para você fazer o download. Então fique ligado. E assim que ela estiver disponível para mim, eu irei anunciar para vocês aqui na aba comunidade, ok? Para vocês já ficarem ligados e irem lá fazer o download no console de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu volto aqui no canal que terá vídeo completado, trazendo todo o conteúdo que veio na DLC 8.0. Para vocês terem curtido o vídeo de hoje. Infelizmente, para muitas pessoas não foi tão positivo assim. As informações não foram tão positivas. Mas realmente, pessoal, era de se esperar da última atualização do game. Depois disso, realmente só começaremos a nos preparar 100% para a liberação do PES 2021. Lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo. Se inscreve no canal e me siga lá também no meu Instagram. Hoje eu irei liberar todas as fotos lá, todas as novas faces, todas as informações lá no meu Instagram. Então me segue lá que vocês vão ficar por dentro de tudo. Eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho